Fake News são notícias falsas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar o ponto de vista de uma pessoa ou um grupo, geralmente figuras públicas. As fake news têm um grande poder viral, isto é, espalham-se rapidamente. As informações falsas apelam ao barulho emocional do leitor ou espectador, fazendo com que as pessoas consumam o material noticioso sem confirmar se seu conteúdo é, de fato, verdadeiro. Para legitimar as fake news, as páginas que produzem e divulgam esse tipo de informação costumam misturar as publicações falsas com a reprodução de notícias verdadeiras de fontes confiáveis. Outro problema presente nas redes sociais são as chamadas sensacionalistas, que induzem ao erro. Quem deseja espalhar um boato pode retirar de contexto um dado ou uma declaração para usarem seu título ou texto de sua postagem. É preciso entender que as campanhas de desinformação fazem parte de um processo histórico contínuo e não surgem do nada. Sempre houve, no processo eleitoral, papel muito importante de mediação, exercido até então pelos grandes meios de comunicação, que escolhiam o conteúdo que chegaria ao cidadão comum. Dessa forma, eram eles quem definiam quais seriam as notícias publicadas, bem como o destaque e o peso dado a cada uma delas, moldando e influenciando, assim, o debate público. Nesse contexto, apresentamos boas práticas para acesso à informação, que poderão ajudar a checar o grau de veracidade das informações, principalmente evitar a propagação de fake news. Cheque a fonte. É importante verificar se o autor da notícia é pessoa confiável. Leia a notícia até o final e evite tirar conclusões precipitadas pela simples leitura da manchete, que geralmente possui frases de impacto como chamariam de leitores. Confira a data da publicação da mensagem. O contexto pode mudar completamente a notícia. E também desconfie de textos mal escritos. Na dúvida, não compartilhe.